salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o método de você está repetindo o golpe aqui do complexo galera exatamente isso o famoso golpe do ato 2 tá bom galera muita gente vem me pedindo irmão traz um dinheiro mais fácil aí tal para quem está começando agora então galera então assim eu postei um vídeo ontem para pular todas as preliminares aqui do golpe né de todos os golpes dos três golpes que tem no complexo aqui ato 1 2 e 3 o foco é o ato bom cada vez que a gente repete tá bom então assim galera então você consegue bugar aqui tá você consegue bugar o ato 2 e voltar toda vez tá bom assim você é você reveza com seu amigo seu amigo tem um ato 2 bugado você tem um ato 2 bugado aí você você não consegue ficar com o dinheiro para você mas você consegue receber do seu amigo então se você faz um ato 2 para ele e ele faz um ato 2 para você tá bom então galera eu queria já mandar um salve aí para o nego drama meu parceiro tá aqui me ajudando a gravar esse vídeo também tá o bomba aí valeu bomba tamo junto irmão brigadão pela força aí fechou galera aqui é o seguinte esse esse golpe você faz de dois tá eu tô fazendo aqui com com três amigos porque eu nunca fiz essas paradas aqui e aí eu tô tendo a orientação do nego drama junto com bomba tá aí eles vai tá me orientando eu vou tá explicando é certinho como funciona tá bom galera então após aí a gente ter bugado né eu mostrei aí que a gente pulou todas as preliminares né a gente deixou tudo bugado para pular direto para o ato 2 tá bom eu tô aqui no ato 2 a gente deixa aqui galera deixa a posse do posse do jogador roupa ali precisa usar sua roupa tá o modo difícil tá bom para poder ganhar mais grana tá galera e aí chama seu amigo tá inicia aqui beleza e que que acontece vai chegar aqui a parte de fazer a divisão da grana tá olha aqui então eu sou o dono do golpe do ato 2 tá então pra mim eu vou deixar né o mínimo que é 15% tá bom então aí eu no caso aqui tô com dois amigos poderia dividir né 45 e 40 ali pra cada né poder fazer uma divisão ali certo mas é o que que acontece eu vou deixar todo o dinheiro pra um jogador só tá a maioria do dinheiro né 70% para um jogador né que a gente quer dar grana e no caso ali é 15% pro nego drama e 15 pra mim mas você eu tô fazendo de três galera mas vocês vai fazer de dois tá bom vai dar 85% para um jogador né o que vai receber a grana e você que é o cara que vai bugar o ato 2 só fica com 15 que é o mínimo tá bom então galera aqui na divisão você sempre vai deixar a grana você que é o dono do golpe vai deixar a grana aí pro pro jogador que você quer ajudar né o jogador que vai receber ali a grana que em torno de 1 milhão de dólares aí tá bom galera então o bug galera é muito simples tá vou mostrar aqui no tutorial completo aí no passo a passo de boa como vai funcionar aqui o bug do ato 2 eu achei muito da hora gostei muito de fazer já queria agradecer de novo aí ao nego drama e o bomba aí pô a gente muito bacana uma forma muito legal de estar ajudando sempre ouvir tal é o cara me pede o irmão bug o ato 2 falei nem sei que que é isso tá ligado galera então assim eu vou começar a trazer nos bugs tá vou começar a trazer uns dinheiros aí pra quem tá começando agora né não é não é glitch de pra iniciante mas é é uma forma de ganhar dinheiro e isso eu acho muito interessante tá faltando da minha parte eu pensar em quem tá chegando agora né só tô pensando nos monstros que sabe fazer né os glitch muito louco e é a galera que tá chegando agora então acho eu acho que tá faltando da minha parte vou tá corrigindo isso e começar a trazer tá bom galera então aqui eu vou pular vou dar um corte no vídeo porque como é a primeira vez que eu tô fazendo não tem como pular né chegar até lá o o golpe lá né o golpe não chegar até o processo aqui tá eu já pulei o vídeo tá bom é né eu pulei o vídeo galera mas quando você repete não é a primeira vez que você faz galera você consegue dar setinha lá pra direita para poder poder pular o caminho tá corta o caminho galera então aqui é o seguinte ou você para aqui tá ou você vai direto ali aonde vai pegar o até esqueci o nome daquele cara o stromberg tá que é o carro né do que entra na água né o carro meio submarino tá bom galera quando você vem até aqui no avenge então daqui a pouco vai ver um monte de helicóptero e tal mas isso não tem problema mas você quiser evitar que vem um monte de helicóptero atrás de você após a gente é concluir ali o golpe ali embaixo no navio você pode parar aqui na esquina onde a gente né aqui nessa esquina aqui e aí um amigo só vai e pega o que o stromberg tá bom galera frisando que o meu amigo aqui ó o meu amigo que tá lá no carro é o amigo que vai resgatar a gente ali na água ele precisa comprar um um jet ski naquele site antes de começar o golpe um jet ski naquele site de submarino de site de de navio ali tá ele compra um jet ski se fazer de duas pessoas igual eu tô fazendo de três ele compra um barco porque aí é o seguinte porque mano porque muita gente já sabe disso tá galera eu sei mas eu tô ensinando pra quem não sabe pra quem tá chegando agora e quer fazer o esquema tá ó veja bem o meu outro amigo lá ele ele embora lá com o carro lá ele vai parar ali ele vai indo ali de quebrada ele vai ficar meio num bico ali de uma ilha é como se fosse o bico aqui dessa dessa praia ali ó tá vendo ele vai dali e aí ele ele liga né na pegasus e chama tá o jet ski se tivesse de duas pessoas como a gente está de três ele vai chamar um barco ele já comprou antes de a gente iniciar o golpe ele já comprou um barco ele também tem um jet ski que ele faz entre duas pessoas só tá enfim aí ele vai ficar ali porque eu vou entrar né aqui na água e vou acessar o um submarino que tá lá dentro e a gente vai ter que fazer o processo lá dentro matar o pessoal tudo vou dar uma cortada aqui no vídeo para não ficar muito longo tá bom galera já vou tá chegando aqui no submarino ó esse é o submarino tá que a gente precisa entrar pra matar muita gente aqui aí aqui o processinho né pra muita gente já manja eu não né eu não manja aí eu precisei da ajuda do nego drama ele vai me orientar que vai ser meu guia aqui dentro desse submarino tá bom galera aqui é como eu disse eu tô explicando para vocês aí para poder ajudar aí você está ganhando a grana tá bom então aqui galera é o seguinte por essa missão achei muito bacana galera é muito bom fazer missão no gta né porra não é só glute então eu curto demais fazer missão e quando assim quando eu posso fico muito contente de fazer tá bom galera só aqui dentro é o seguinte vai vir muita gente tá vai vir muita gente aqui é meio que um labirinto né às vezes assim quem tá começando fazer a ver primeira vez o ato dois tal se perde um pouco né acaba se perdendo né eu não me perdi porque é monstro né mano já manja demais aqui me orientou todo o caminho galera então você vai vendo aí o caminho que eu tô fazendo aqui caso você tem alguma dúvida essa parte aqui eu não cortei eu não acelerei eu só vou cortar lá no final o tio patinhas aí virou membro do canal salve tio patinhas parabéns parabéns membro do canal mano tamo junto viu tio patinhas Deus abençoe viu filho é nóis tá bom galera então ó já até me perdi aqui ó fui vacilar ali já me perdi aqui ó achei eu achei beleza tô aqui galera o processo é o que é você matar tá vai chegar uma hora ali que nós vai ter que dar uma apertada no mano ali para ele dar uma caguetada tá bom para ele falar cadê o né cadê o baiano né certo aí ele aí ó tá aí nós apontar uma pesquisa miserável aqui tá galera para ele dar uma caguetada aí onde ele vai falar onde tá o baiano certo quer saber onde tá o cara tio e aí é o seguinte após ele começar a falar ali a gente já sai fora e aí a gente vai achar uma sala que a gente precisa tirar uma foto no painel tá e aí a gente vai colocar um pendrive ali para hackear as paradas e a gente concluir aqui dentro a a ação que tem que ter aqui dentro do navio tá bom então é um labirinto mesmo beba lá não é pra ir não meu deus meu deus me perdi geral galera o que é sinistro aqui tá então vamos lá aqui galera essa é a sala tá então aqui a gente precisa tirar foto desse painel aqui tá vendo o painel aqui galera né você pode ver ali que não na legenda ele pede para acessar a câmera do celular já tá podendo tirar foto do painel tá bom galera então a gente vem pega o celular aí mira aí certinho focaliza da hora e tira uma foto tá bom tirou a foto beleza aí agora galera vai entrar um tiozão aqui aqui né vai começar a falar então essa parte eu vou cortar porque senão fica muito longo tá ele coloca o pendrive ali vai fazer o hackeamento e tal tiozão vem pá beleza então enfim aí eles vão conversar pra caramba eu cortei o vídeo aqui na hora que a gente né depois da conversa ali a gente vai aparecer aqui tá bom então esse é o momento que aquele amigo que ficou lá em cima galera ele vem aqui no resgate tá bom vai acontecer uma explosão muito louca aqui da hora né galera eu curti demais mano então aqui o meu amigo veio no resgate né aí se você tá fazendo de duas pessoas galera seu amigo né vem com o jet ski rapidão né compra no site no site da internet aí antes de antes de iniciar o golpe seu amigo vai compra o jet ski né se você for fazer você quer ajudar duas pessoas mano então compra um barco igual meu amigo comprou né que tá aí divide você divide você que é o dono do ato dois você divide né a porcentagem para cada ali ajuda duas pessoas ao mesmo tempo e tal muito bacana muito divertido dá pra se divertir bastante eu tô pensando em trazer uns vídeos aí fazer domição umas paradas porque é muito legal galera eu acho que o glitch é bom e tudo mas é ele acaba enjoando um pouco e o gta ele é muito mais além do que glitch tá bom enfim aí galera aqui é o seguinte a gente vai voltar para o avenger vai pegar o avenger tá e daqui aí já tá chegando o momento que a gente tem que fechar o aplicativo a gente vai fechar o jogo tá eu vou cortar todo o processo indo até o hangar aqui para levar aqui o avenger tá bom galera eu vou aparecer no momento exato de estar desligando é o jogo né fechando o jogo né fechando o aplicativo tá bom galera então aqui é o seguinte galera já cortei o vídeo então aqui a gente chegando aqui no hangar com avenger ó veja aí quando o lester começar a falar tá bom galera ó vai começar a falar agora ó ele começou a falar vem e fecha o jogo tá bom galera para quem é do ps4 ps4 vai ficar apertando r1 e l1 r1 e l1 para ficar calibrando a tela fica apertando r1 l1 r1 l1 r1 l1 tá bom e aí vai chegar na sessão tá bom quem é do ps4 não faz nada né do ps4 não do xbox one não faz nada não tem como calibrar a tela mas é tudo tranquilo tá e aí galera voltando aqui ó tá eu já iniciei o jogo tudo certinho cortei para não ficar muito longo tá vim para o painel aqui para o complexo e olha aí galera o golpe ainda permanece aqui tranquilo tá bom galera eu não voltei tá eu não não deu errado deu certo eu fechei o jogo no momento exato e deu certo então aqui eu vou poder repetir várias vezes tá várias vezes frisando né que pode ser que tenha aquele negócio do mal perdedor né galera eu não tenho muita informação sobre isso tá bom aqui galera eu vou iniciar aqui virei chefe vou iniciar aqui para vocês ver né que o golpe lá o golpe ó tá tô no golpe ainda não deu ruim tá bom galera espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço e fiquem com